CAPÍTULO VII. DAS CONCEÇÕES Artigo 121. Sem qualquer prejuízo, poderá o funcionário ausentar-se do serviço. Inciso I. Por um dia, para doação de sangue. Inciso II. Por dois dias, para se alistar como eleitor. Inciso III. Por sete dias consecutivos em razão de Palínea A. Casamento. Palínea B. Falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob sua guarda ou tutela, irmãos, avós e netos. Artigo 122. Poderá ser concedido horário especial ao funcionário estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício e do cargo. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida compensação de horário na repartição, respeitada duração semanal do trabalho. Artigo 123. O funcionário poderá ser cedido mediante requisição, para ter exercício em órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses. Inciso I. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Inciso II. Em casos previstos em leis específicas. Parágrafo único. Na hipótese de inciso I, deste artigo, o ônus da remuneração, será do órgão ou entidade requisitante. Artigo 124. O funcionário estável poderá ausentar-se do município para estudo, com prejuízo de vencimentos ou remuneração, desde que autorizado pelo prefeito municipal. Parágrafo único. A ausência de que trata este artigo, não excederá de quatro anos, e, fim do período, somente decorrido outro igual, será permitida nova ausência para estudo, ou concedida licença para tratar de interesse particular. Capítulo VIII. Do exercício de mandato eletivo. Artigo 125. Ao funcionário municipal investido em mandato eletivo, aplicam-se as disposições previstas na Constituição da República. Parágrafo único. E vedada a transferência de ofício de funcionário investido em mandato eletivo municipal pelo tempo de duração de seu mandato. Capítulo IX. Da assistência, à saúde. Artigo 126. A assistência à saúde do funcionário ativo ou inativo e de sua família compreende assistência médica, hospitalar, odontologia, psicológica e farmacêutica prestada na forma da lei municipal. Capítulo X. Do direito de petição. Artigo 127. É assegurado ao funcionário apresentar requerimento aos poderes municipais em defesa de direito ou de interesse legítimo. Artigo 128. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidí-lo, e encaminhado por intermédio daquela, a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 129. Cabe pedido de reconsideração à autoridade, que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração, de que trata os artigos anteriores, deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 línia a, dias. Artigo 130. Caberá recurso. Inciso I. Do indeferimento do pedido de reconsideração. Inciso II. Das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo I. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior, a que tiver expedido, o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente em escala ascendente, às demais autoridades. Parágrafo II. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade, a que o requerente estiver imediatamente subordinado. Parágrafo 131. O prazo para interposição de pedido de reconsideração, ou de recurso é de 30 línia a, dias a contar da publicação, ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Parágrafo 132. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou recurso, os efeitos da decisão, retroagirão a data do ato impugnado. Parágrafo 133. O direito de requerer prescreve. Inciso I. Em cinco anos, quanto aos atos de demissão, e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Inciso II. Em 60 línia a, dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição, será contado da data da publicação do ato impugnado, ou da data da ciência, pelo interessado, quando o ato não for publicado. Artigo 134. O pedido de reconsideração, e o recurso quando cabíveis, interrompem a prescrição. Parágrafo único. Interrompida a prescrição, o prazo recomeçará a correr pelo restante, no dia em que cessar a interrupção. Partigo 135. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Partigo 136. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao funcionário ou a procurador por ele constituído. Partigo 137. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo, quando evados de ilegalidade. Parágrafo único. O direito da administração de anular os atos administrativos, de que decorram a feitos favoráveis para os funcionários e servidores regidos por este Estatuto, decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé mediante devido processo legal. Artigo 138. São fatais e improrrogáveis, os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado.